A passagem de ônibus vai subir em Aracatuba. Os novos valores foram publicados hoje no Diário Oficial e passam a valer daqui a um mês. A passagem comum vai passar de R$ 3,65 para R$ 3,90. O vale-transporte vai de R$ 3,32 para R$ 3,55. O passe de empregados domésticos sobe de R$ 2,99 para R$ 3,19. E o passe escolar passa de R$ 1,82 para R$ 1,95. O reajuste foi aprovado pela Comissão Municipal de Tarifas dos Serviços de Transporte Coletivo, depois de um pedido da TUA, a empresa que possui a concessão do transporte coletivo na cidade. A TUA também está fazendo o cartão para que idosos, a partir de 65 anos, possam utilizar o transporte de graça. O cartão precisa ser feito na sede da empresa e o valor é de R$ 10. Outras informações estão no site tuatransportes.com.br.